É hora de comparar mano, o PES 2020 já saiu faz tempo a demo, a demo do FIFA 20 já saiu lá na Gamescom Então com bastante informação mano, temos que fazer uma comparação Vamos comparar uma partida no PES 2020 e no FIFA 20, faltas e pênaltis e obviamente as faces dos jogadores Já vai deixando o seu like, clica no sininho para ativar as notificações e mano, chegou a hora da batalha FIFA 20 vs PES 2020, quem que vai vencer? Vamos começar mostrando um jogo aqui no PES 2020 entre Barcelona e Juventus E também né galera, para a comparação ser justa, no FIFA 20 a partida vai ser entre Barcelona e Piemonte Cálcio Vocês já sabem né galera, os direitos exclusivos do escudo e dos uniformes oficiais da Juve é do PES E já na demo do PES 2020, os uniformes do Barcelona e da Juventus estão atualizados No FIFA 20 galera, ainda é o uniforme da última temporada e obviamente né, os uniformes no FIFA 20 não são os oficiais FIFA 20 molecada, Barcelona contra Piemonte Cálcio 0x0 Olha só o time do Barcelona com o De Jong movimentando a bola, procurando alguém Jogou para Luiz Soares, Luiz Soares vem dançando, deu a brecha na entrada da Grandiária, pum, golaço Gol no FIFA 20 entre Barcelona e Piemonte Cálcio, gol do Luiz Soares na entrada da Grandiária Galera, a gameplay, se você for ver os gráficos né, você acha que é o FIFA 19 Parece que não teve mudança e parece que o foco daí esse ano foi só tentar consertar a gameplay Como vocês podem ver é FIFA 20 né, o símbolo do Chesney ali, é da Piemonte Cálcio Esse foi o gol do Luiz Soares no FIFA 20 Agora bora ir para um lance no PES 2020 galera, olha só mudando Mudou, lançamento lá na área do Barcelona, num bate e rebate Controlei a bola, Sérgio Roberto tocou para o Arthur De fora da Grandiária também, bum, gol Gol do Barcelona aqui no PES 2020 galera Olha só a comemoração, estilo Eu tentei fazer um gol com o Luiz Soares no primeiro gol né, para ficar igualzinho Mas mano, não é perfeito né Achei legal isso do PES mano, o goleiro tomou o gol né, o Chesney foi lá e foi tomar uma água O que é um movimento natural né, sempre essas interações, essa imersão deixa tudo mais legal mesmo Olha aí mais uma vez o lance do Arthur, colocou lá no cantinho, mesmo estilo do Luiz Soares Dois gols praticamente iguais, um no FIFA 20, um no PES 2020 Como é que ficou mano, ficou legal, ficou top, já vai mandando as suas apostas Agora esses dentes aí mano, do PES, eles tem que melhorar um pouco né mano É o jeito que eles sorriem Ele fica assim né, vamos para mais um lance de gameplay rolando no FIFA 20 Olha só a tabelinha entre Griezmann e Soares Griezmann com ela, tocou para Soares Soares encontrou o Messi e o Pequeno Mágico, não, Pequeno Mágico é o Coutinho E Messi vai lá e guarda mano, 2x0 Barcelona para cima da Piemonte Cálcio E Messi mandando o Debe, uma coisa que nunca vou imaginar na minha vida Mas tá aí, gol do Barcelona com o uniforme da última temporada na demo da Games Muscon É, Soares tocando para Messi, gol Hora de mudar para o PES 2020, já, beleza, mudamos aqui Pequeno roubou a bola, vem partindo Soares fazendo um movimento atrás da zaga da Juventus E boom mano, Soares guardou dessa vez gol aqui no PES 2020 Vocês já viram o segundo gol no FIFA 20 2x0 Barcelona contra a Juventus Com os escudos e os uniformes oficiais E olha só a reação da torcida, beleza Comemoração dos jogadores, todo mundo se abraçando, trocando ideia E é isso, olha o Coutinho se animando que ele tá indo para o bar de Munique Ele vai jogar mais lá Agora aí, final da partida galera, olha só É isso aí, bate palma, cancela, que você saiu do City Soares cumprimentando o Kieline Show demais Olha isso, ó Toquinha entre os dois E eu achei legal isso, mano Eles colocam a mão na boca Para a imprensa não ver o que eles estão falando FIFA 20 galera, final de jogo Olha só o Messi comemorando aí com o Soares Com nem sei quem que é O Kieline triste com o uniforme fake aí Que ele comprou na 25 de março Mas esse é o final de partida no PES 2020 e FIFA 20 Vendo esses pequenos momentos da gameplay no FIFA 20 e PES 2020 Você já tá com a cabeça feita? Se não tá, bora continuar assistindo Dessa vez, vamos focar nas faltas, mano E vocês estão ligados que no FIFA 20 tem um novo sistema de bater falta Aqui galera, o Pogba vai tentar fazer um gol pra cima do Liverpool Bora ver Olha só o Pogba no FIFA 20 Tentando fazer um gol de falta E olha ali os comandos, né mano Do cantinho do lado esquerdo ali do Pogba E será que ele vai guardar? Olha só, guardou Gol do Pogba de falta no FIFA 20, galera Nesse sistema que a EA anunciou que é novo Mas acho que já existia no FIFA 2004, mano Me conheço se eu estiver errado Mas acho que esse sistema já tinha Eles colocaram de volta Tá aí mais uma vez o replay da falta do Pogba no FIFA 20, galera E eu, mano No PES, tentei fazer do mesmo ângulo Será que eu consegui? Bora mudar agora em 3, 2, 1 Boom Mudei Olha aí, Pogba contra Arsenal Na demo do PES 2020 E olha só que falta maravilhosa no PES 2020 Golaço, galera Todas as cenas aqui do PES 2020, né Fui eu que fiz E como eu não sou um enzimo jogador de PES Eu fiquei muito feliz que eu consegui fazer essa falta Praticamente no mesmo ângulo ali do FIFA 20, galera Pra vocês terem uma comparação legal Olha só o The Record morando com a torcida Show demais Essa foi a falta aí no PES 2020 Em comparação com o FIFA 20 Agora, molecada Bora aí pro quesito pênaltis, mano Mais uma vez eu vou mostrar primeiro o FIFA 20 E depois o PES Olha só o Pogba, galera Bora prestar atenção nos detalhes Na corridinha que é a marca registrada dele O jeito que ele bate a bola A setinha Olha só o Pogba Vem partindo Uma disputa de pênaltis contra o City Ele vai guardar Guardou, galera Beleza Show demais Replay agora de novo Do Pogba batendo pênalti Olha só Ele mirando Mais uma vez no cantinho Novo sistema de faltas e pênaltis no FIFA 20 Agora, obviamente, né, mano Vamos fazer agora do PES 2020 Na demo não tinha decisão de pênaltis Mas eu fiz um pênalti aqui em mim mesmo E eu vou bater Olha só a corridinha do Pogba Partiu E guardou, mano O goleiro meio que colaborou Mas foi gol Replay de novo aí no PES 2020, galera Pênaltis Pogba com a corridinha de novo Quem tem a corridinha mais natural, mano? FIFA 20 ou PES 2020? Eu quero saber a sua opinião Os dois, né, mano? Não tem essa de escolher um ou outro Vai que você gosta dos dois Olha só as corridinhas dos dois jogadores Boom Então é hora de mostrar, mano As faces do FIFA 20 Versus as do PES 2020 Quem que vai vencer aqui? Olha aí, galera A face do Smolin nos dois jogos, mano Qual que tá melhor? Tá difícil a escolha, né, mano? Olha o Fred, mano O legal é a cicatriz do Fred aqui na testa, né? Nos dois jogos Chiellini É, é um negócio que Do FIFA 20, né? O cara tirou Da foto da TV E a do PES O cara tirou A qualidade do jogo mesmo Mas vamos ser sinceros, né, mano? Não As faces do PES, cara Estão muito melhores Olha aí o Moskin Olha o rosto do Dybala no PES, mano Messi E o ruim é O negócio é que Nenhum jogo de videogame Consegue pegar Os olhos reais, né, mano? Olha aí Olha esse rosto do Lukaku, mano No PES 2020, velho Sério? Olha esse maluco Tá com A face genérica dele No FIFA Ou não, mano? Olha só aí O Luiz Soares Show demais A orelhinha dele aí Nos dois jogos Derreia Olha, mano A face do Derreia No PES, velho Aqui, mano Não tem nem o que falar, né, velho Olha Cara Não tem nem o que falar As faces do PES Aí é uma coisa Que a gente tem que concordar, mano Tá mil vezes melhor, mano Do que o FIFA O engraçado de tudo isso É que lá por 1998 Todo mundo falava Que a melhor gameplay Era do Inem Eleven, né? Vulgo PES E os melhores gráficos Eram do FIFA Aí lá pra 2008 2009 Quando eu mudei pro FIFA O PES foi melhorando os gráficos E a gameplay foi deixando a DGJ Aí se inverteu as posições O gameplay do FIFA Era muito top E o PES tinha os gráficos Só que agora parece que esse gap Entre os dois jogos Tá se emparelhando Qual que é o diferencial, então, mano? O modo Ultimate Dá muito dinheiro pra EA E é bastante divertido Sim, mano Eles criaram um modo Que é feito pra você gastar grana E é um sucesso Não tem como você negar Mesmo você chamando O jogo de caça-níquel Muita gente fala Que a Konami tem um pé atrás Em criar um mercado De transferências no MyClub Porque eles têm medo Que aconteça o mesmo Que aconteceu no Ultimate Team Antes dos Price Rangers Maluco fazendo bastante coins, né? E depois vendendo E lucrando dinheiro real com isso Daquelas coisas que eu falava na pelada Deixa o pau cantar, mano Eu, pra rivalizar com a EA Eu criaria um mercado de transferências E deixava nego gerar grana E não tô nem aí, mano O mercado ia bombar Claro, uma vez ou outra Você passava o rodo aí Que nem o pessoal faz Na 25 de março De vez em quando Mas é real Que se não tiver Um mercado de transferências Na minha opinião O MyClub Não consegue competir Com o Ultimate Team E no vídeo do ano passado Eu falei que a Konami Deveria focar em mods Que a EA Não tá se importando E esse ano Eles anunciaram A remasterização Da Master League A EA viu Que a Konami Tá se mexendo Também lançou Algumas novidades Do Moto Carreira A real é, mano Que se a gente Ficar enchendo o saco Das empresas E eles verem Que no bolso deles Isso vai fazer diferença Eles vão tentar Melhorar, galera A competição é saudável Eu não entendo até agora Por que moleque Trata PES vs FIFA Como partido político Eu quando curtia O PES winning 11 Lá pros anos 90 Até o lançamento Do Playstation 3 Eu jogava E não tava nem aí Com o FIFA Depois que o FIFA melhorou Eu fui pro FIFA E nem olhei pra trás Eu como consumidor Vou pra onde Está melhor Ninguém decide Que jogo você vai comprar Nem eu Se você tem condição financeira De comprar os dois Vai lá e compra Se você não tem Compra o que tá mais te agradando E se você não tem Condição financeira De comprar nenhum E nem outro Não se preocupa Essa semana No meu Twitter Arroba FredRPVasquez Vou fazer um sorteio E o vencedor vai escolher Que jogo eu vou comprar pra ele O FIFA 20 Ou o PES 2020 É isso aí, molecada Joga o que te faz feliz Deixa o like Lute para os seus sonhos Fala aqui nos comentários Qual que você vai comprar Abração Tamo junto E tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho